600 mil estrangeiros moram no estado de São Paulo e o idioma ainda é o maior desafio de quem deixa o país de origem para buscar novas experiências em uma cultura diferente. Talal fugiu da violência da Síria há um ano. Chegou em São Paulo sem falar nadinha de português. O engenheiro passou a fazer aulas para aprender a língua, conseguir um trabalho e agora já entende tudo. Quase tudo, vai? A gramática é muito difícil no português porque se você precisa falar no passado, no futuro, no passado, todo verbo é diferente para você. A sorte do Talal é que o trabalho dele tem mais de desenho e cálculos do que propriamente de comunicação. Mas nem no escritório, onde a presença de estrangeiros é incentivada, os colegas facilitaram. Depois de um mês aqui, ficou proibido apelar para o inglês. É um estímulo e ele desenvolveu muito e eu acho que vai ser um bom ganho. Nós vamos ter ganho de ambos os lados. Mas para a Mônica, dona da empresa, a questão religiosa foi a mais interessante na troca de experiências com o Talal, que é muçulmano e durante o horário de trabalho, para para rezar duas vezes ao dia. Nós temos uma capelinha lá atrás que tem Nossa Senhora e eu sempre estou lá, todo dia. Hoje, mas tem alguns católicos, tem outros que são evangélicos. Eu tinha um tapete desses que eles fazem de oração e ele estava lá mesmo, só para enfeitar. E desde que ele chegou, ele faz as orações dele dentro da nossa capelinha também. Pelos registros oficiais, São Paulo tem 600 mil estrangeiros e aí cada um com seus hábitos, sua cultura, o seu idioma, e interagindo com os brasileiros, que também tem lá os seus hábitos, a sua cultura, o seu idioma. E nessa relação, às vezes, ocorre alguma dificuldade e aí cada um se vira do jeito que dá, nem que seja pela mímica. Olha só o caso da Renu, que veio do Nepal há cinco anos. Especialista em sobrancelhas, usa uma técnica com linha para tirar os fios. Ótimo, mas e para explicar para a cliente como era esse trabalho? Falava uns poucos, umas palavras, duas palavras e se virava. Nessa época, a Thaís já frequentava o salão e lembra do jeito improvisado da Renu para se fazer entender. Ela pegava a nossa mão, puxava daqui do canto, punha onde tinha que colocar e fazia assim, a gente ficava sem comunicação nenhuma. No comércio, às vezes, também parece que o papo é meio truncado, mas de um jeito ou de outro, todo mundo se entende. A venda sai, o engenheiro dá entrevista sem falar nada de inglês e no salão de beleza, o medo da Renu passou. Agora tá bom. Pode falar bastante português? Ah, não muito, mas falo, dá para entender.